Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 118, quinta-feira, 26 de setembro. Max e Regina acreditam que Osório mentiu sobre Guga. Raíssa tenta se aproximar de Nanda, que utiliza a concorrente. Guga conta aberto sobre a reação de Max e Regina. Começa a final do concurso, vai no gás, e todos se reúnem para torcer por Raíssa. Serginho aconselha Guga a revelar seu segredo de uma vez para a família. Marquinhos, Solange e Ramila vibram por Nanda. Ivete pressiona Nanda e Carla a repreende. Karina insiste pela resposta de Milena sobre a viagem das duas. Nanda tenta prejudicar Raíssa e se envergonha com a chamada de Carla. Raíssa canta uma música inédita de Camelo, que se emociona ao lado de Tatu. Raíssa vem seu concurso e descobre que se apresentará no Rock in Rio. Raíssa canta uma música inédita de Camelo. Raíssa canta uma música inédita de Camelo. Raíssa canta uma música inédita de Camelo.